Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando infelizmente com mais uma nota de falecimento, faleceu o jogador de futebol Sérgio Ramos. O jogador Sérgio Ramos faleceu nesta quinta-feira, dia 20 de junho de 2023, em Cascavel, no estado do Paraná. Sérgio Ramos tinha 67 anos de idade e foi um dos grandes nomes do Cascavel Futebol Clube na década de 80. Segundo o site ktve.com, Sérgio Ramos será saputado na cidade de Bauru, de São Paulo, mas antes terá homenagens na cidade de Cascavel. Sérgio Ramos nasceu em Piratinga, interior paulista, no dia 24 de agosto de 1955. Ele começou a jogar futebol no time noroeste de Bauru, em 1973. Defendeu também o meu clube de regatas Vasco da Gama, após jogou em times como São Bento, Matsubara, Cascavel, Atlético Paranaense, Taubaté, Uberlândia. CSA e Foz do Iguaçu, onde encerrou sua carreira na década de 90. Passou também pela seleção brasileira de novos. Foi campeão paranaense no ano de 1980 pelo Cascavel, título esse que foi dividido com um time colorado, que anos depois deu origem ao Paraná Clube. Em novembro de 2019, ele foi homenageado na Câmara de Vereadores de Cascavel e recebeu a medalha Osmar Chiquinho Zimmermann, que é concedida aos esportistas que se destacam em modalidades diversas. Sérgio era casado e deixou esposa e duas filhas. O clube Cascavel lamentou o falecimento do seu grande ídolo. A prefeitura de Cascavel também lamentou o falecimento do grande jogador Sérgio Ramos. E faleceu neste dia 20 de julho de 2023, aos 67 anos de idade, em Cascavel, no estado do Paraná. Seu departamento será na cidade de Bauru, em São Paulo. Agradecendo o nosso colaborador Edna e Davi, que é da cidade de Cascavel, no estado do Paraná, pela informação. Esse é o canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto